Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prohita Andrade, professora do mini grupo 2B do 6 Ciranda Cirandinha. Como vocês estão, crianças? Como vocês estão, família? Espero que todos estejam bem. A Prohita não precisa nem falar, que vocês já devem estar cansados de saber. Estou morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade da nossa rotina. Logo, logo, com certeza, tudo isso vai passar e nós vamos estar todos juntos novamente. Família, como que as crianças estão? Vocês estão conseguindo ouvir as nossas contações de histórias, nossas músicas? Como eu sempre falo, todos estão empenhados em levar um pouquinho da nossa rotina que nós tínhamos na CEI para dentro dos lares de vocês, tá certo? Hoje a Prohita preparou uma história, é uma história, é um poema na realidade, tá? É um poema do Chico Buarque de Holanda. Depois o Ziraldo fez as ilustrações desse poema e acabou virando um livro. Mas essa história, esse poema, né? É do Chico Buarque de Holanda, né? E é um poema que conta um pouco de medo de uma criança. Ela tinha medo de tudo, ela tinha medo de cair, tinha medo de se engasgar, tinha medo da altura, tinha medo de dormir, tinha medo de fechar os olhos, tinha medo de tudo. É a história da nossa querida Chapeuzinho Amarelo, tá bom? A Prohita vai contar pra vocês. Eu preparei com bastante carinho, né? Porque não tem como não amar, como não gostar de Chico Buarque de Holanda. E quando ele fez essa história, a pedagogia trabalha bastante essa história, porque nós trabalhamos os medos, os sentimentos, né? E esse poema fala um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Um pouco desse medo que todos estamos vivendo, mas tenho certeza que logo, logo tudo isso vai passar. E nós vamos ver que nós temos que vencer todos os medos, tá certo, crianças? E nada como nós estarmos com a família, nós estarmos junto de quem nos ama pra superar todos esses medos, tá? Essa é a Chapeuzinho Amarelo nossa, e esse é o nosso lobo mau, tá certo? Aí a Pro preparou pra vocês, vou estar contando pra vocês. Então é a história da Chapeuzinho Amarelo, tá certo? Vamos lá? A Prohita vai ler pra vocês. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelo de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ia em festa, não aparecia, não subia a escada e nem descia, não estava resfriado, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia, não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo do trovão, nhoca pra ela era cobra, e nunca ponhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia pra fora pra não se sujar, não tomava sopa pra não ensopar, não tomava banho pra não desbotar, não falava nada pra não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo que mais medonho era o medo do tal lobo. Um lobo que não se via, que morava lá longe, do outro lado da montanha. Num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha. Numa terra tão estranha, que vai ver que o tal lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Medo, medo, o medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo, gente, que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim, carão de lobo, orelhão de lobo, jeitão de lobo. E principalmente, bocão de lobo, tão grande que era capaz de comer duas avós. Um caçador, rei, princesa, sete panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, é assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo, foi perdendo aquele medo, o medo, do medo, do medo, do medo, do medo, que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele, ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco, azedo. Porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo, feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou, eu sou um lobo, mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou, eu sou um lobo. E a Chapeuzinho deu risada. E ele berrou, eu sou um lobo, eu sou um lobo. Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele, então, gritou bem forte, aquele seu nome de lobo, umas vinte, vinte, vinte e cinco vezes, que era para o medo e voltando e a menininha saber com quem ela não estava falando. Lobo, 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 lobo. Lobo, 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 lobo com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Já não tem mais medo da chuva, nem foge de carrapato. Cai e levanta, se machuca, vai pela praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga a amarelinha, com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o raiá, a barata é taracá, e a bruxa virou jabru e o diabo fobiá. Sim, há outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo, a Grandá, o Jacuru, o Barantu, o Pão de Pó e todos os outros Transmon. Crianças, essa é a história da Chapeuzinho Amarelo, a Chapeuzinho que tinha medo de tudo e que um dia percebeu que nós temos que lidar com todos os nossos medos. Ela percebeu que o lobo não existia e que os medos nós temos que superar. Ela virou uma criança, ela brincava, ela pulava, ela gritava, ela brincava de amarelinha, ela virou uma criança sem medo de ser criança. E assim, a Pro Rita vai ficando por aqui com a história da nossa querida Chapeuzinho Amarelo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês superem todos os medos e que lembre-se, que medo de lobo, que o lobo não existe, que a bruxa também não existe e que nós temos que superar todos os nossos medos. Essa é a história da nossa querida Chapeuzinho Amarelo e do nosso querido lobo mau. Tá bom, crianças? A Pro Rita fica aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa poesia Chapeuzinho Amarelo do nosso querido e amado Chico Buarque com ilustrações do Viraldo. Tá bom? Um beijo pra vocês, crianças. Até a próxima!